Música Yeah! Fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Project Cars 2 E hoje vou mostrar pra vocês todos os carros que temos disponível no jogo, beleza? Não vou fazer o modo carreira, mas sim mostrar pra vocês os carros que temos aqui disponíveis Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, muito importante que os carros aqui parecem estar maneiros Show de bola, vamos lá Eu achei bacana que tem esse bagulho aqui de preço especial, tá vendo? Só por hoje, tá vendo? O tempo restante, 12 minutos Aí, aqui ó, ele tá 139.600, tá vendo? Tem essa parada de promoção, eu achei muito bacana Vamos aqui no showroom Aqui temos os carros por preço Né? Só que eu tenho como, aqui ó Eu tenho como colocar por marca, ó Tem como colocar por marca e tem como colocar por classe Como é que é as classes aqui? Olha lá, é Rode A, Rode E, né? Deixa eu tirar, deixa eu tirar, deixa eu me tirar da tela aqui Vou colocar eu aqui mais pra cima Aí Pra vocês ficarem vendo aí o que que tá rolando, ó Aí, ó, temos aqui o Rode E, o Rode D, Rode C, Rode B, Rode A, Indy Car, GT GT, GT1, 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 GT Touring Car A, GT Touring Car B, GT Touring Car C, tá ligado? Super caminhão, tem até caminhão aqui Monoposto vintage, grupo N, P4, P3, P2, P1 Temos Fórmula E, nossa, que carro lindo, mano Temos LPM GT Temos Cam A, M, Grupo C Temos Fórmula B Temos Fórmula Hulk Temos LM Classics Fórmula X Nossa, que carro bonito Temos Grupo A Indy Car E só Tá ligado? E só É muito, só não É carro de com força, tá ligado? Ó, no Rode E, nós temos aqui, ó Ford Escort Toyota GT86 Ford Mustang Mitsubstilância Que é o que eu tô usando Nissan Skyline O Civic Type R Temos Audi TT Temos a Mercedes A45 Nossa, ela tá bonita, né, velho? Olha, se liga só Tá bonita, mano Aí temos esse aqui pra abrir Que é a BMW 2002 Temos aqui, ó O 2018 Renaultzão Megane Beleza Vamos o Rode D agora Rode D Rode D Temos Alpine Temos Toyota Supra Ó, temos o Supra aqui, velho 2020 Temos aqui o Porsche 959 Temos o Mitsubstilância O Evo 9, né, se eu não me engano Mustang GT AMC C63 DB11 Temos um A288 GTO Temos aqui também Um Jaguar F-Type CVR Coupé Show Aqui temos Aston Martin Vintage AM No Rode C, né Hellcat Cabulosão Temos aqui um Corvette Um novo Corvette, né Nossa, mano Ele ficou indecente Esse novo Corvette, né, rapaziada? O que vocês acham? Ó 911 Aí temos aqui Lotus Temos GTR O famoso O Brabo Temos um Caterham Temos outro Aston Martin Agora só que o Vintage Né, o GT12 Temos aqui também Camaro Quem gosta de Camaro Acura Temos Mercedes AMGTR O Rucão, né Cabulosa Mano, tem carro nesse jogo, velho Eu achei que não ia ter muito, não Nossa, se for parar pra analisar Que cabuloso Bora brincar de Veloso Furioso Que esse carro aí é Não, dá pra brincar, pô Ó Audi R8 McLaren 720S F40 Esse aqui é o Rod B, né Corvetão O Z06 Tá ligado? Ó O 911 GT3 Um Huracan Zona Primeira Lambo que eu vejo aqui Com carreira GT Caramba A do Paul Walk É, só que essa daqui é Ó 458 Speciale Lamborghini Aventador Rode A Aí vem o Backmono Vem a McLaren F1 O Honda O Hondazinho Que eu nunca vi na minha vida Olha que o Hondazinho Feio, mano Não, dá pra fazer um vídeo dele depois, viu Ó A Ford GT Aí vem a TDF Tá ligado? F2 TDF Vai Pesão ACR Ferrari Enzo Nossa Senhora Mano, tem uns carros bons Aqui McLaren 720 Coupé Radical Radical também tá aqui Pagani Huayra Lamborghini Veneno Nossa Senhora Dá uma voltinha com essa daqui Eu quero, tá? Não é falar nada não Mas essa daqui eu vou querer Ó Pagani Zonda Beleza Esse aqui é o Zonda 5 5 5 5 É um bagulho assim Vamos lá Temos aqui os Indycar XJ 220 McLaren P1 918 Spyder Bugatti Chiron Eita porra É versão esporte ainda, meu irmão Ó Rimac C2 Que esse aqui, pra quem não sabe É o... Como é que fala? Ô, porqueira O carro elétrico É... LaFerrari Lotus Evija 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 Esse aqui eu não conhecia, não É difícil eu não conhecer um carro Mas aquele ali eu não conheço Vamos lá Agora vamos de GT1 GT1 é quase aqueles todos carros Só que... Na versão GT, né, pai? Aí, ó Tudo carro versão GT Tá Aqui temos mais carros versão GT Ó GT86 Bonitão Esse aqui tá quase pra drift, hein? Olha Botar de ladinho a cambagem negativa aqui Fica muito foda É verdade Aqui, ó A maioria dos carros GT também Tudo carro GT, ó Nossa, olha Esse Supra GT Ó, tem umas tomadas Deve ter umas corridas GT aqui Muito foda, mano Tomara que tenha Ó Temos aqui os antigão GT Beleza Ó Esses antigos aqui eu nem vou mostrar não Mas é porque... Vocês sabem como é que é, né? Que tem... É tipo aqueles carros que tem lá Só que outras classes, tá vendo? Aí agora temos aqui os... Os GT Touring C, né? Que é os antigão mesmo Os brutos que andavam Tem esse super caminhão Que eu não sei pra que que é Deve ter alguma coisa aqui Sobre Buster Truck Ou Super Truck Deve ter alguma corrida Você tem que usar isso daqui, tá ligado? Bacana Não achei ruim, não Ó Temos aqui também Os monoposto vintage, né? Ó Só os... Só os beldade Só os brutão Temos o grupo N Um monte de carro também violento Que anda mais do que lasanha Tá ligado? Olha ali o bagulho que tem em cima desse carro, mano Agora você me fala É pra manter o carro no chão? É pra voar? Não sei Tô brincando, viu, gente? Ó P4 Temos uns P4 aqui Temos P3 também Olha esse P3, mano Eu acho ele muito lindo, esse P3 Não é porque é azul, não, velho Eu acho ele muito bonito, tá ligado? Muito bonito mesmo Ó Temos esse aqui também Só que esse aqui é o muito mais top Os P2 Os P2 eu já acho feio, mano Esse P3 aqui Eu acho ele maravilhoso Tudo pra você Ó Os P1 Os P1 também eu acho bonitão Os mais robustos, né? E tudo Vocês já viram uma corrida desse aqui, mano? Não, depois vocês dão uma olhada É muito foda Olha lá o motor Hybride, ó Todos esses aqui são Hybride Olha lá, Hybride, tá vendo? Olha lá, ó Hybride, ó Hybride Tá ligado? Ó Ó A fórmula E também eu acho muito bonito Muito bonito Muito bonito mesmo Eu quero dar uma pilotada num carro desse Temos aqui os outros aqui que Também, né? São Ô, mano, tu é doido ou tu quer tomar outro ban? Hoje é teu ano Ó, tem um outro aqui gritando aqui falando do banho Eu vou bater um banho em tu Eu vou bater um banho nesses dois Cês tão atrapalhando meu vídeo Hã? Você viu como é que é? Vamos lá, ó Vamos sair dessa cala aqui, por favor Faz favor Obrigado Pra gente tentar tomar um ban? Vai lá, vai lá, vai Tchau Tchau com Deus Vamos lá, galera, ó Mano, pô Não para de falar nessa Eita, não Eu tô aqui, mano Concentrado no meu vídeo Entendeu? É foda, né, velho? Como é que pode, mano? Ô, meu Deus do céu Corta o palavrão aí, viu, editor? Obrigado É claro Ó, vamos lá Voltamos aqui aos LMGT Beleza? Ó Estamos aqui, ó A galera tá achando a taquara Bentley Speed 8 Eu acho esse carro maravilhoso Lindo também, demais, mano Ele é cabulosão Ó Esse aqui é o KAM-AM Também bacana Do KAM-AM Esse aqui é o 970 Eu já andei com ele no Forza 7 Esse carro é bom, mano Esse carro é bom No grupo C Temos aqui também aqueles carros Tudo lá É, mano É um monte de corrida É um monte de corrida Se você for parar pra analisar As corridas que tem Nesse carro aqui, mano Nesse jogo aqui, mano É surreal Ó, a Fórmula Hulk Ó, a Fórmula B Ó Tem uns carros bonitos aqui, velho Tem uns carros bonitos Ó o 917H Esse carro aqui era sinistro Isso aqui é Le Mans, não é, velho? Isso aqui é... Esses carros aqui Corriam em Le Mans Não é isso? Ou eu tô falando merda? Não Tô falando a verdade, não é? É as 24 horas de Le Mans, não é? Esse aqui eu já não sei Mas esses aqui, ó Esses aqui corriam em Le Mans Não foi? Não era? Pô, tinha que ter o Ford aqui, mano Cadê o Ford? Ah, e o Ford aqui, ó Ah, tinha que ter botado o Ford azul, pô O Ford versus Ferrari É esses dois carros aqui, né? Um contra o outro, não é isso? Não, esse aqui é o MK5 Não Não É a atualização disso aqui É a 24 horas de Le Mans Ah, eu tô sabendo, rapaz Tô sabendo Fórmula X, tá ligado? É... Nossa, que carrinho bonito, velho Tá no grupo A aqui, todo vacaiado Aí vem um Indy K aqui, pesadão E acabou, tá ligado? Acabou Será que eu não consigo? Você precisa desbloquear esse carro Eu preciso de nível de piloto nível 6 Eu sou nível 1 ainda Pra eu andar nesse carro aqui vai demorar, viu, meu irmão? Eita, nóis, mano Juro pra você que vai demorar Vamos lá A oferta de hoje é a Ferrari A Ferrari É a P1, tá bom? Mano, é nóis Espero que vocês tenham gostado de todos os carros aí Que vocês assistiram tudo O rejizinho, o rolezinho Tamo junto, mano Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou! Fiquem com Deus Fiquem com Deus